Manga Larga Marchador TV. Oferecimento Amil. Conheça de verdade Amil. Acesse amil.com.br Feliz 2013! No primeiro Manga Larga Marchador TV do ano, muitas atrações para você. A partir de hoje, durante todo o mês de janeiro, vamos reapresentar as principais reportagens de 2012. Uma retrospectiva dos fatos mais importantes do ano. A exposição nacional em Belo Horizonte, criatórios em destaque, a presença do marchador na Argentina e na Alemanha, além de belas cavalgadas no Brasil e no exterior. E para o programa de hoje, selecionamos pra você. Uma cavalgada só delas, com muito charme e beleza. A cavalgada do batom agitou o sul de Minas. As amazonas mostraram que o marchador é também o cavalo das mulheres apaixonadas pela vida no campo. Uma história de amor e dedicação à raça. Você vai rever a rotina de treinamento do conjunto Vitória Pelegrino e Hibisco da Esperança. Uma dupla que se destacou nas provas esportivas da última exposição nacional. E em Jacareí, no interior de São Paulo, os grandes campeões brasileiros de marcha batida durante o 26º CBM. Na pista, muita qualidade e disputas emocionantes em busca dos principais títulos. No tradicional Aras D2, do criador Dautonaves Barbosa, os animais são treinados para competir nas exposições, nas provas esportivas e na lida com o gado. Vamos rever também como foi a estreia da prova de maniabilidade na 31ª Exposição Nacional. Você vai acompanhar o desempenho dos conjuntos na pista montada com obstáculos que simulam o dia a dia na fazenda. A sua participação no nosso canal do YouTube também vai ser destaque durante o mês de janeiro. Vamos reapresentar os vídeos mais assistidos durante o ano, como este, em que o árbitro da ABCCMM, Roberto Naves, dá dicas sobre o uso correto da embocadura. O Manga Larga Marchador TV já está no ar. O criador Dautonaves Barbosa, do tradicional Aras D2, explora as várias qualidades do Manga Larga Marchador. Ele utiliza os animais nos campeonatos de marcha, nas provas esportivas, no adestramento e, claro, na lida com o gado. Para o seu Dautonaves Barbosa, o trabalho desenvolvido no esporte só complementa o desempenho dos animais nas exposições. Prova disso é o excelente plantel D2, que conquista títulos nas especializadas e nas provas funcionais. Dauton é daqueles que têm os bois e a tranquilidade da fazenda como inspiração para a vida e para criar cavalos. Em Boa Esperança, sul de Minas, numa linda propriedade cercada em boa parte pelo Lago de Furnas, que ele vive junto com a esposa, a Dona Maria Regina. Os netos sempre estão rodeando os avós por aqui. E por falar nisso, uma conversa rápida com esse moço de 67 anos nos faz lembrar entes queridos que nos fazem bem. Sempre tranquilo, de voz mansa e sábia, seu Dauton vai levando a prosa, nos faz sentir em casa. E a gente até esquece que está trabalhando. Mas esse café aqui é dos meus irmãos. Tão certo como o jeito manso, o chapéu de palha na cabeça e a perneira que seu Dauton usa, são os causos que ele gosta de contar. E quase sempre o Mangalarga Machador é o personagem principal. A minha vida é um pouco diferente da vida dos outros, porque eu trabalho aqui com cavalo e com gado. E eu gosto de trabalhar com gado e com cavalo. E eu pego no pesado também. Eu ajudo o vacinar. Eu vacino o gado, aparto o gado, amanso o cavalo, acerto meus cavalos. Então a minha vida é um pouco diferente da vida dos outros, porque eu não tenho moleza. E como não lembrar das aventuras nas caçadas, típicas nesse cantinho de Minas, hoje proibidas, de fazer, não de contar. Dona Regina lembra de tudo, dos cães inseparáveis, como os machadores. Sempre ligadas ao Mangalarga Machador, porque meu pai era caçador de veado. Naquela época, usava muita caçada de veado para o lazer. Não matava, não abatia o animal. Aqui atrás, nessa parede, está eternizada boa parte da história do D2. São fotos de machadores de destaque nacional. Entre eles, Etilpe de Alcobaça, Sertão Lobos, o Ximango e aqui o Ringo D2. Quatro garanhões, entre tantos, que formaram a base do criatório. Outros repritoros de muita importância que tiveram aqui em casa, que foi o Xale, o Ingá D2, que era filho do sertão, o Xale, que era filho do Ringo, o Abrigo, que também é filho do Ringo, o Castiço, o Completo, o Enfeite, que hoje é um cavalo que eu estou usando aqui em casa, que está dando uma produção muito boa. O favorito, que é um filho do Completo, tem um cavalo que eu estou usando aqui recentemente, chama-se Irônico. É um cavalo muito bom, eu estou usando ele aqui. Lembrar do passado faz o criador olhar o presente com orgulho, principalmente quando vê os netos o tempo todo ao lado dele. É a continuidade do criatório no futuro. Paulo, apenas com cinco anos, monta como gente grande. A irmã Alice já foi campeã na Exposição Nacional da Raça em Belo Horizonte. Incentiva a gente, se eu não tivesse um avô desse jeito, eu acho que não ia seguir esse ramo de mexer com o cavalo, eu ia pensar em outras coisas, igual a moçada pensa. E ele mexe com muita prova funcional, adestramento, e isso foi ajudando a gente a entender melhor. Meu irmão que está petitinho, já sabe muita coisa. Tambor, baliza, é ele que me ensinou, mexer nos cavalos, amansar, tudo é ele que me ensina. Gerações diferentes que estimulam a busca por um cavalo marchador, mas sobretudo preparado para o esporte. Seu d'auto é um tipo de missionário das provas funcionais. Se dedica também ao adestramento clássico. Caxiço D2 forma o conjunto. Nessa apresentação rápida, faz ladeado ao passo, livre, com obstáculo. A galope mostra que o cavalo está bem adestrado. Na figura do oito, repare que ele vai fechando a roda, como se diz, cada vez mais rápido. O Biafê, sintonia pura entre cavalo e cavaleiro. O salto dispensa comentários. Seu d'auto, eu queria fazer um desafio agora. Eu vi que o senhor apartou algumas novilhas ali. Eu vi que tem um boi ali maior, com chifre, um boi cruzado. Pode apartar ele para a gente também? Vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer o desafio então, vamos lá? Vamos ver, vai apartar de qualquer jeito. Vamos lá, quero ver. O Criador garante. A energia investida na busca por um cavalo para o esporte não atrapalha a seleção para a marcha. Prova disso é o plantel que hoje representa o Aras D2. Hoje o que eu estou levando em pista é o enfeite e as filhas dele. E filhos também do castiço. D'auto não se define como um selecionador nato, mas diz que tem os olhos de sucesso, por natureza, abençoados lá de cima. Além do esforço da gente, tem também um pouquinho de sorte, da ajuda de Deus também. Porque senão não vai, né? Uma família apaixonada pela raça. Destaque para a participação do Aras D2 nas provas de marcha e também no esporte. E no próximo bloco, durante a 31ª Exposição Nacional em Belo Horizonte, a estreia da prova de maniabilidade. Cavaleiros e Amazonas mostraram a vocação do marchador para o trabalho na fazenda. A gente volta já já. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Ofereça a melhor alimentação para a sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, O que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. Leilão Amigo Fiel Realização Aras Elfar Aras Beija-Flor Aras Figueira Aras Cavalo Azul Dia 18 de janeiro Leilão de Embriões Às 10 horas Mostra de Animais na Cidade do Samba Às 20 e 30 horas Leilão de Embriões no Hotel Windsor Atlântica Às 23 horas Grande Baile de Carnaval com Neguinho da Beija-Flor Dia 19 de janeiro Leilão de Animais Às 10 horas Mostra de Animais na Cidade do Samba Às 12 horas Almoço de Confraternização Às 13 horas Mostra Oficial de Animais do Leilão Às 15 horas Grande Leilão de Animais na Cidade do Samba Após o Leilão de Animais Translado para todos os convidados para o último ensaio técnico da Beija-Flor Reservas e informações Raça e eventos Fone 22 2778-1940 22 92 25 14 63 Organização Atualizar agronegócios e suporte e assessoria Amil Resgate Saúde O primeiro sistema de transporte aeromédico do Brasil A neutralizar as emissões de carbono em todas as suas operações É a Amil cuidando da saúde do planeta Porque não há homem saudável em um planeta doente Conheça de verdade Amil Visite o Aras Calafate pelo seu computador Acesse www.arascalafate.com.br E conheça a nossa seleção de animais Aras Calafate História de Valor Marca da Conquista O Carnaval Rio 2013 é com o cavalo Manga Larga Machador e a Beija-Flor Venha se divertir no Camarote VIP Com excelente localização Lounge climatizados Buffet VIP completo DJs Transferem veículos credenciados E muito mais E ainda preços especiais para fantasias e arquibancada Venha curtir o maior espetáculo da terra Vendas diretamente com a ABCCMM 3136576132 Vem aí a Equitana 2013 A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Machador e a Yes Viagens Levam você para a maior feira equestre do mundo Em Essen, na Alemanha Garanta já sua passagem com a Yes Viagens E aproveite cada minuto desse espetáculo Para mais informações Acesse o site www.yesviagens.com.br Ou ligue 011-4524-7875 Trilho da Zizica e sua descendência O mesmo sangue A mesma qualidade Isto é a ação definida E a genética continuada Do Aras Conforto Sua filha Vedete do Conforto E seu filho Virgílio do Conforto Aras Conforto Genética continuada Raça do Sul de Minas Desenvolvida em São Paulo Com habilidade carioca A 31ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Machador Realizada em julho em Belo Horizonte Foi um sucesso de público e de animais em pista E um dos destaques foi a prova de maniabilidade Adotada pela primeira vez no principal evento da raça Uma disputa em que o manga larga marchador Pode mostrar sua habilidade natural para o trabalho no campo A pista montada para a competição apresentava obstáculos Que simulavam situações encontradas no dia a dia da fazenda Assim os conjuntos puderam mostrar que o marchador é funcional e versátil Essa pista sim, cheia de figuras, pode parecer bem estranha para quem não está acostumado com todas as modalidades esportivas É a prova de maniabilidade Que exige habilidade e mostra a funcionalidade do animal Levando em conta ainda todo o conforto do marchador Com o slogan Manga Larga Marchador, pratique essa raça O esporte trouxe duas novidades As provas de maniabilidade e apartação de curral A primeira, que aparentava ser difícil Aqui na Nacional, deixou isso para trás E reuniu 50 competidores A adrenalina dos competidores subiu na busca do melhor tempo e da perfeição Abrir porteira Seis balizas Atravessar ponte Recuo em L Três tambores Nada que seja difícil para o marchador Na arquibancada, o criador Gustavo, fã do esporte, é um dos que apoia e incentiva Trouxe os filhos para ver de perto o desempenho do animal do criatório Os meninos adoram isso aqui E o nosso cavalo está entrando, então ele fica aqui de fora fazendo a torcida Como que chama? É voeiro Ele vai participar aqui agora? Vai É um animal bem eclético, né? Ele tanto vai muito bem na prova de marcha, mas tem muita aptidão para o esporte também Com o cair da noite, veio a grande final Pista alterada e os grandes campeões nacionais de maniabilidade Na categoria feminina, Ana Buareto levou a melhor com o animal no Remoz e Vento É uma coisa muito rica, sem mais expressão, é uma emoção muito grande Na categoria Mirim, foi a vez do adolescente Juninho, como é conhecido, levar o título de campeão nacional Com o animal Sonho Capim Fino, conquistou o título pela primeira vez Muito bom e gratificante, porque você trabalha o cavalo o ano inteiro para chegar aqui e ter um resultado bom, né? Quer dizer que ele trabalhou direitinho e fez bem Na categoria adulto, o presidente da associação de Pernambuco mostrou que o criador também deve participar Montando, doutor do caminho da serra, foi o grande campeão nacional da prova de maniabilidade A gente, desde que assumiu lá a presidência, colocou o esporte como uma das prioridades E instituiu, inclusive, o circuito pernambucano de prova funcional A gente já desenvolveu três etapas, de agosto para cá E o projeto é que, a cada exposição, a gente faça mais provas para incentivar É o melhor cavalo de cela do mundo, não só do Brasil E ele participando de esporte, vem trazendo que ele não é só de cela Ele é para esporte, para enduro, para cavalgada, para pista É um cavalo versátil, um cavalo que está aí à prova para todo mundo Venham para o marchador Bom de marcha, bom para o trabalho na fazenda, né? E agora, a agenda de leilões cancelados pela ABCC-MM Nos dias 18 e 19, na cidade do Rio de Janeiro A atual Ita Agronegócios realiza o leilão Amigo Fiel No dia 18, o remate é de embriões, às 8h30 da noite No dia 19, é a vez dos animais, às 3h da tarde No site da Marcha Brasil, destaque é o primeiro leilão online Dos aras Tucunaré, RA e Convidados O remate vai até o dia 28 de janeiro E no site da PUP e o leilões, acontece o leilão online dos aras Contorno e Cedro da Serra O evento começa amanhã, dia 7, e vai até o dia 21 de janeiro Carnaval 2013, o Manga Larga Marchador vai ser o tema do próximo desfile Da escola de samba Beija-Flor E já estão havendo os convites para o Camarote VIP Na grande festa da Marquês de Sapucaí Prestigie a raça no Sambódromo do Rio de Janeiro Em local privilegiado O Camarote VIP terá lounges climatizados Show de artistas, spa de massagens Buffet completo, maquiagem artística Além do serviço Open Bar Faça sua reserva diretamente na ABCCMM Pelo telefone 0 operadora 31-3657-6132 Ou pelo e-mail carnaval2013.org.br Faça já sua reserva e caia no samba com o Cavalo Sem Fronteiras Depois dos comerciais Mais os grandes campeões brasileiros de marcha batida Você vai rever como foram os principais campeonatos do 26º CBM O Campeonato Brasileiro de Marcha Realizado em Jacarei, São Paulo E no quadro Curiosidades do Marchador O árbitro da ABCCMM, Roberto Naves Explica a maneira correta de usar a embocadura A gente volta logo em seguida Leilão Amigo Fiel Realização Aras Eufar Aras Beija-Flor Aras Figueira Aras Cavalo Azul Dia 18 de janeiro Leilão de Embriões Às 10 horas Mostra de Animais na Cidade do Samba Às 20 e 30 horas Leilão de Embriões no Hotel Windsor Atlântica Às 23 horas Grande Baile de Carnaval com Neguinho da Beija-Flor Dia 19 de janeiro Leilão de Animais Às 10 horas Mostra de Animais na Cidade do Samba Às 12 horas Almoço de Confraternização Às 13 horas Mostra Oficial de Animais do Leilão Às 15 horas Grande Leilão de Animais na Cidade do Samba Após o Leilão de Animais Translado para todos os convidados Para o último ensaio técnico da Beija-Flor Reservas e informações Raça Eventos Fone 22-2778-1940 22-9225-1463 Organização Atualitar Agronegócios E suporte e assessoria Revista Manga Larga Marchador Digital Em apenas um clique Você tem acesso a tudo sobre o melhor cavalo de sela do país Http dois pontos Barra barra Revista digital .abccmm.org.br A revista oficial da raça Para anunciar ligue 31 252 6 0700 Ou 3 657 6130 O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia, pela comodidade, pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. Música Álbum de figurinhas do Manga Larga Marchador. Uma publicação inédita da Top 2000 para você colecionar. São mais de 400 cromos de 42 Aras da criação do Marchador. Os pacotes com 4 figurinhas poderão ser adquiridos pelo preço de R$ 1,00. Vendas a partir de 40 pacotes com frete incluso. Ligue já para a Top 2000. 31-2103-2828. Ou compre pelo site top2000vendas.com.br. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. Aguabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. Aguabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocentos. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Aguabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. A Mil Resgate Saúde. O primeiro sistema de transporte aeromédico do Brasil a neutralizar as emissões de carbono em todas as suas operações. É a Amil cuidando da saúde do planeta. Porque não há homem saudável em um planeta doente. Conheça de verdade a Amil. 400 animais e 100 expositores. A cidade de Jacareí, em São Paulo, viveu a emoção das provas do 26º Campeonato Brasileiro de Marcha, o CBM 2012. Os melhores animais de marcha batida foram para a pista de julgamento em busca de um dos principais títulos da raça. E claro, não foi nada fácil chegar aos grandes campeões. Reveja na reportagem de Manuela Drummond. Assim como no futebol, no mundo dos cavalos temos várias disputas por títulos importantes. Campeão regional, brasileiro e nacional. Esses títulos mostram o desenvolvimento da raça e são uma vitrine de genética. No final dos anos 80, foi lançada a ideia de se ter outro campeonato importante e muito competitivo, além da exposição nacional, claro. Foi criado o CBM, Campeonato Brasileiro de Marcha. Durante as exposições regionais, aconteciam as etapas classificatórias. A etapa final era em Belo Horizonte, durante a exposição nacional. De lá para cá, vários núcleos organizaram o evento. Pernambuco, Distrito Federal, Rio e Minas Gerais. Agora, chegou a vez do estado de São Paulo organizar o CBM 2012. Jacaraí foi a cidade escolhida para ser o palco da segunda maior disputa da raça. Mais de 220 marchadores competem ao título de campeão brasileiro. Situada no Vale do Paraíba, Jacaraí é responsável pelo incentivo e promoção da raça por parte do núcleo Marcha Vale. O presidente do núcleo, Púpio, não poupou esforços para organizar o CBM. Nós estamos estreando esse parque de exposições aqui do Sindicato Rural de Jacareí. Eu acho que o CBM itinerante é um caminho muito importante, uma decisão extraordinária que a diretoria da associação veio fazer. Isso só vai melhorar, principalmente, o fomento da raça. Foi uma disputa e tanto, com 14 categorias convencionais, mais duas de castrados. A especializada de Jacareí e a brasileira do criador. Mais de 400 animais e quase 100 expositores. Valeu a pena. Ficamos aqui todos esses dias. A chuva veio um pouquinho, não atrapalhou em nada. Deu tudo certo. Eu estou muito satisfeito e muito feliz de saber que os criadores que vieram aqui nos prestigiaram. Todos eles também estão muito satisfeitos. A festa, grandiosa. Na pista, animais competitivos e genética de qualidade comprovada. Do lado de fora, criadores apreensivos, mas satisfeitos. Marcelo Araújo veio do Distrito Federal e subiu ao pódio com a égua Tequila da Morada Nova. Estamos satisfeitos com o prêmio da Tequila, é uma égua minha, do Júlio, do Flavinho, do Marcelo Oliveira. Estamos muito satisfeitos. Acho que está sendo de um nível muito bom. Inclusive, do nível da nacional, algumas categorias até um pouquinho mais pesadas. Por conta do número de categorias, são só sete. Então, juntaram muitos bons animais, mas o nível está muito bom e o clima agradável. Estamos muito satisfeitos. Estamos gostando muito da festa. De Gravatara, em Pernambuco, o criador José Luiz Ferraz trouxe um animal para a competição. A confatização dos criadores está tudo 100%. Muito bom, é agradável. Você encontra aqui muita receptividade dos criadores de todo o Brasil. Do Paraná, o criador Lúcio Ribeiro também não deixou de participar. Participando agora, levando títulos aí, né? Voltando para casa, satisfeito? Muito satisfeito. Eu, Pernambuco, começamos a criar há um ano, mais ou menos. E hoje estamos aí, recebendo o resultado desse trabalho. O resultado final veio com a noite. Os reservados grandes campeões brasileiros de marcha foram a Eguarara das Minas Gerais e o cavalo Caxambu Beirute. E para a alegria da criadora Maria Helena do Aras MH, levou os dois grandes e cobiçados títulos do Campeonato Brasileiro de Marcha 2012. A égua Sinirim Alcântara e o cavalo holandês RRC foram os grandes campeões brasileiros de marcha. A emoção, assim, arrebenta o coração da gente. Mas realmente, que foi trabalho, assim, de equipe, de trabalho maravilhoso. Vamos lá, gente! Perdeu o CBM 2012? Então, anote em sua agenda. O Campeonato Brasileiro de Marcha 2013 será em Salvador, na Bahia. E, como sempre, promete ser sucesso. Você não vai querer ficar de fora. A dica sobre como usar de maneira correta a embocadura foi um dos destaques no YouTube. Um detalhe simples, mas que pode fazer a diferença no trabalho de doma e no desempenho dos animais nas competições. Nessa retrospectiva do MMTV, vamos mostrar que os modelos de freios e bridões variam de acordo com o material e o tipo de efeito que produzem. Quem explica é o árbitro da ABCC-MM, Roberto Naves, no quadro Curiosidades do Marchador. Eu gostaria, inicialmente, de comparar para vocês um freio e um bridão para que a gente possa tirar as dúvidas e aqueles erros que cometemos ao identificá-los. Inicialmente, eu tenho aqui um bridão. E essa embocadura tem esse nome simplesmente porque tem uma única argola onde, ao mesmo tempo, se prende rédea e cabeçada. E essa embocadura que eu agora vou demonstrar é um freio que, diferente do bridão, tem argolas distintas. Aqui eu prendo a cabeçada e nessa argola de baixo eu prendo a rédea que, ao agir, provoca essa alavanca, esse giro no bocado. Portanto, basicamente, são essas as diferenças entre freio e bridão. Existe aí uma ideia errônea de que o bridão é caracterizado pelo bocado articulado. Na verdade, eu tenho aqui um freio que tem essa característica. Isso aqui é um freio. Nós temos argolas distintas. Essa argola para atar a cabeçada e essa atar as rédeas. No entanto, esse freio é de bocado articulado. E, por essa razão, não deve se confundir com freio-bridão, nada de bridão. Simplesmente porque tem essa articulação. Portanto, é comum que as pessoas façam essa confusão. Eu gostaria aqui de desfazê-la. Isso é um freio de bocado articulado. Na verdade, nós temos uma embocadura que tem esse apelido de freio-bridão exatamente pelo seu uso, a sua aplicação prática. Nós temos aqui um freio bocado rígido, portanto, não é articulado. E, no entanto, ele é apelidado de freio-bridão em função do silite. Aqui nós atamos a cabeçada. E temos duas opções de argolas para se prender a rédea. Quando atamos aqui a rédea, ela faz ação de freio, provocando essa alavanca. E, quando aqui optamos em colocar a rédea, a ação é direta, de bridão. Por essa razão, essa embocadura é apelidada de freio-bridão e observe que tem um bocado rígido, nada articulado. O nome correto dessa embocadura é freio-pélian, e vulgarmente chamado, então, de freio-bridão pelo fato de ser, de nos dar essas opções de ação direta de bridão ou ação de freio. Uma outra curiosidade que eu gostaria de demonstrar é a respeito dessa borracha. É uma proteção lateral que nós usamos e, muitas vezes, usa-se indevidamente ou não se sabe por que se usa. Especificamente, essa embocadura, um bridão de argola, ela acaba por ferir, beliscando aqui, nessa condição. Quando a argola roda em torno do bocado, ela pode beliscar a comissura labial do cavalo. Em função disso, coloca-se essa borracha e ela irá, então, proteger, permitindo que o cavalo se apoie e encote na embocadura sem fugir, sem promover reação. Algumas pessoas costumam usar essa mesma borracha numa embocadura desse tipo. Isso aqui é um bridão de agulha. Diferente do bridão de argola, a agulha não roda. Vocês verem que não há muita mobilidade do bocado em relação a essa argola. Consequentemente, aqui, não há necessidade da borracha. Mas, sim, quando usamos uma embocadura como essa, bridão de argola, essa possibilidade aqui nos leva à necessidade do uso da borracha. Nós tivemos aqui, então, a demonstração de algumas curiosidades a respeito da embocadura. Sabemos que o assunto é complexo, mas que isso desperte a atenção para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, tomando conhecimento maior a respeito da forma de aplicação, da utilização melhor das embocaduras. E depois do intervalo, duas reportagens em que as mulheres dominaram a cena. Na primeira cavalgada do Batom em Cruzilha, sobrou charme e desempenho durante os 20 quilômetros de trilha no sul de Minas. A mulherada fez bonito no lombo do marchador. Com apenas 14 anos, a Amazona Vitória Pelegrino foi campeã na Exposição Nacional do ano passado. Ela e o seu cavalo hibisco da Esperança formaram uma dupla e tanto. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Visite o Aras Calafate pelo seu computador. Acesse www.arascalafate.com.br e conheça a nossa seleção de animais. Aras Calafate. História de valor. Marca da conquista. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Leilão Amigo Fiel Realização Aras Elfar Aras Beija-Flor Aras Figueira Aras Cavalo Azul Dia 18 de janeiro Leilão de Embriões Às 10 horas Mostra de Animais na Cidade do Samba Às 20 e 30 horas Leilão de Embriões no Hotel Windsor Atlântica Às 23 horas Grande Baile de Carnaval com Neguinho da Beija-Flor Dia 19 de janeiro Leilão de Animais Às 10 horas Mostra de Animais na Cidade do Samba Às 12 horas Almoço de Confraternização Às 13 horas Mostra Oficial de Animais do Leilão Às 15 horas Grande Leilão de Animais na Cidade do Samba Após o Leilão de Animais Translado para todos os convidados para o último ensaio técnico da Beija-Flor Reservas e informações Raça e eventos Fone 22-2778-1940 22-9225-1463 Organização Venho dos Seus Animais Faça seu pedido com nossa equipe de vendas Vem aí a Equitana 2013 A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador e a Yes Viagens Levam você para a maior feira equestre do mundo Em Essen, na Alemanha Garanta já sua passagem com a Yes Viagens E aproveite cada minuto desse espetáculo Para mais informações Acesse o site www.yesviagens.com.br Ou ligue 011-4524-7875 O Carnaval Rio 2013 é com o cavalo Manga Larga Machador e a Beija-Flor Venha se divertir no Camarote VIP Com excelente localização, lounges climatizados, buffet VIP completo, DJs, transferem veículos credenciados e muito mais E ainda preços especiais para fantasias e arquibancada Venha curtir o maior espetáculo da Terra Vendas diretamente com a ABCC-MM 3136576132 Manga Larga Marchador TV Oferecimento Amil Conheça de verdade Amil Acesse amil.com.br A reportagem que você vai rever agora mostra a história da jovem Vitória Pelegrino Campeã de provas funcionais na última exposição nacional com apenas 14 anos de idade Vitória abriu mão de quase tudo para se dedicar às competições em pista e ao companheiro hibisco da esperança Veja na reportagem Alto da Serra do Japi Em Jundiaí, São Paulo Nossa história se passa aqui Nessa cadeia montanhosa onde o Aras Bosque do Içá faz sua história na raça Vamos conhecer a garota que fez bonito durante a exposição nacional de 2012 A Amazona Vitória Galvani Pelegrino foi campeã nacional nas modalidades de 6 balizas e 3 tambores E foi reservada campeã na prova de maniabilidade Nessa reportagem vamos conhecer o trabalho e a vida deste conjunto campeão Ele já chega Vitória e hibisco da esperança Comprei um leilão que foi recomendado por um amigo do meu pai Ele que na filmagem do leilão já vinha ele fazendo esporte, saltando, esbarrando Aí como eu queria fazer esporte A paixão, a admiração vem desde a infância A família Bosque do Içá cria apenas 5 anos Novos na raça, mas apaixonados pelo marchador Como a vida de estudante, a Amazona vem ao Aras somente aos finais de semana Por isso mesmo, nada de moleza É treino, treino e treino O amor que a gente tem pelo bicho E ele tem por nós também E ela gosta de fazer tudo sozinha Você quer saber se o pai e a mãe apoiam? Ah, isso é a base principal Ela ama a partir da foto Ela tira bastante foto Me faz como modelo Vitória é uma menina com temperamento forte Muito guerreira E quando ela quer uma coisa Ela faz E ela ama o cavalo É isso que ela quer Então não tem como a gente falar Não, Vitória, você não vai fazer isso Então se é isso que ela deixa feliz A mãe vai junto Olha, o pai vai estar sempre junto Pai e filha não se desgrudam mais O cavalo uniu ainda mais essa relação Ela me acompanha Está sempre nas exposições Está sempre junto comigo Foi para a Nacional Gosta de Nacional É muita emoção É muita emoção Gosta demais, né? Nossa E se alguém quiser comprar o hibisco da Esperança? E o hibisco? Tem um preço para vender? Nenhum Nenhum? Não tem Não está à venda? Não Jamais Jamais A gente tem certeza que é o caminho dela E que ela está empenhada nisso Ela vem de segunda Ela vem de quarta Ela vem de sexta Quando ela sabe que o animal não está respondendo Ela volta Ela faz Ela refaz Então ela merece Esse é meu bebê Que antes era pequenininho E foi assim que passamos um domingo super agradável Na companhia da Vitória e seu cavalo hibisco Se essa dupla promete Nos eventos do Manga Larga Marchadora é cada vez maior a presença das mulheres Seja à frente dos criatórios ou nas provas esportivas da raça Em 2012, a primeira cavalgada do Batom realizada em Cruzilha, no sul de Minas Reuniu criadoras de toda a região Charme e simpatia em 20 quilômetros de belas trilhas A reportagem foi uma das mais vistas no YouTube Acompanhe Sapatos de salto alto só mesmo na camiseta Por aqui, nada de anabela ou agulha O modelo que faz sucesso mesmo é a botina 49 mulheres em cima de seus marchadores Deram um glamour à primeira cavalgada do batom do núcleo berço da raça Estamos no sul de Minas e a região concentra um grande número de apaixonadas por cavalos E não é que elas colocam até a mão na massa Já tinha algum tempo que eu não fazia isso, mas a gente não esquece Aí foi relativamente tranquilo A gente vê que é um mundo muito mais masculino E isso aí, a mulher interagir Eu acho que é uma coisa fantástica Como a classe é unida, a família não pode faltar Dorinha Junqueira trouxe as filhas e a alegria para a cavalgada Vai ser muito divertido, uma confraternização muito boa A gente espera cavalgar bem gostoso, sem chuva E se estamos falando de mulheres Dora Noremose é um dos exemplos na raça A criadora é a primeira mulher que preside o núcleo de Cruzilha Aqui na nossa região nunca vi experiência com cavalgada de mulher antes Eu baseei em experiências que eu já tive De rali do batom e provas de moto Mas a cavalo nunca havia feito Então achei bacana a gente homenagear a mulher agora com essa cavalgada Cavalgada do batom E no meio de tanta mulher, eu não poderia ficar de fora dessa, claro Mas tem um detalhe importante que nessa cavalgada não pode faltar Que é o batom Vamos lá? O percurso de 20 quilômetros saiu de Minduri rumo à Cruzilha Nas belas paisagens do sul de Minas, pegamos trilhas, estradão, subidas e descidas Mas nada que atrapalhasse o nosso passeio Na primeira parada, brinde em grande estilo e... com champanhe É comum na nossa cavalgada, sempre a champanhe é a bebida de preferência nossa, das mulheres Por isso, toda a cavalgada nós levamos a champanhe Depois de alguns quilômetros, hora de dar uma parada para cuidar do visual Faz só um batonzinho No alto da serra, essas adolescentes sabem muito bem o que conversar Beleza, moda, garoto também, às vezes A gente mais ri do que a conversa Chegamos ao nosso destino final A fazenda e criatório Norremose Silvia participou pela segunda vez de uma cavalgada só para mulheres E adorou o passeio A cavalgada foi muito boa Um caminho, um percurso muito interessante Que eu já conheço há muito tempo Mas muito gostoso de fazer A turma sempre muito boa Há 20 anos aconteceu uma cavalgada de mulheres de Cruzilha para Caxambu E eu estava lá, novinha ainda E agora participando de novo com o Clube do Cavalo de Cruzilha promovendo E foi muito legal, muito interessante O passeio é muito bonito Enfim, 20 quilômetros de pura diversão Mulheres sorridentes e bonitas Satisfação estampada no rosto da mulher Que eleva a raça em todos os lugares Por onde passa Isso é o gostoso do cavalo Eu digo que sempre que criar Criar laços de amizade Então o cavalo agrega as pessoas É uma alegria muito grande Isso é muito gratificante Parabéns ao Clube do Cavalo de Cruzilha pela iniciativa Que vai se tornando uma referência na raça E o primeiro Manga Larga Marchador TV de 2013 termina aqui Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário Obrigada pela companhia E até lá Fiquem agora com um trecho do samba e enredo da Beija-Flor Para o Carnaval deste ano Que faz uma homenagem ao Manga Larga Marchador Sou Manga Larga Marchador Um vencedor Meu inimigo é o céu Eu vim brilhar Uma beija-flor Valente guerreiro Amigo fiel Sou Manga Larga Marchador Um vencedor Meu inimigo é o céu Eu vim brilhar Uma beija-flor Valente guerreiro Amigo fiel Manga Larga Marchador TV Foi um oferecimento Amigo Conheça de verdade Amigo Acesse amigo.com.br Amigo 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 Amigo